Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo bolo de amendoim. Então eu coloquei os ovos, agora eu vou colocar aqui o açúcar e o óleo. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora eu vou misturar bem aqui até ficar homogêneo. Agora que está bem misturado, vou acrescentar aqui o leite. Vou misturar novamente e vou ir acrescentando a farinha de trigo peneirada aos poucos. Agora que está bem misturado aqui, pessoal, eu vou acrescentar aqui o amendoim torrado e triturado. Vou misturar até incorporar bem. Agora que está bem misturado, vou acrescentar o fermento e vou colocar a massa do bolo numa forma untada com margarina e trigo e levar para assar. Então, pessoal, voltando aqui, tirei do forno agora. Ficou no meu forno por 35 minutos a 200 graus. Lembrando que o tempo de forno pode variar, então tem que fazer o teste do palio depois de 30 minutos, tá? Eu vou esperar esfriar um pouquinho para poder desenformar e mostrar o resultado final para vocês. Bolo de amendoim já frio e desenformado. Pensa no cheiro gostoso que está na cozinha, pessoal, o cheiro de amendoim maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Façam porque esse bolo é uma delícia. Eu vou partir para mostrar para vocês como que esse bolo fica por dentro e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!